A nossa viagem pelo trem transiberiano começa agora em Moscou, com destino a Kazan. Ela vai ser inacreditavelmente linda e você vai acompanhar tudo conosco. A nossa viagem no trem Zaringoud será feita pela rota transiberiana e nos levará pelas principais cidades da Rússia. Kazan com seu Kremlin de paredes brancas, Ektarimburg, onde a família do último Kizar foi assassinada em 1918, Novosibisque, que nasceu com a ferrovia transiberiana, e finalmente Irkutsk, porta de entrada para o Lago Baikal, o maior lago de água doce do mundo com mais de 1.600 metros de profundidade. Da cidade de Irkutsk, partimos em ônibus até o lago. No meio do caminho, paramos num museu a céu aberto, Tautsi. Lá, casas de madeira de toda a Sibéria foram trazidas e remontadas no local, a maioria delas com mais de 200 ou 300 anos de idade. Entre tantas construções, eu quero mostrar um detalhe para vocês. Essa janela aqui, com um vidro, parece um vidro normal, mas ele é na verdade uma pedra chamada mica, que foi fatiada direto da natureza, fatia assim de um milímetro, e a pedra é tão transparente que ela serve como um vidro convencional. Olha só que bacana! As primeiras visões do lago já nos deixavam ansiosos para conhecê-lo mais de perto. E quando chegamos, ele não decepcionou. Pudemos ver o nosso trem na outra margem, mas antes visitamos a vila local, para ter uma visão real do que é uma vila no interior da Sibéria. A nossa viagem de volta ao mundo de trem também inclui uma passagem através do Lago Baikal. Nós vamos pegar esse barco que está aqui atrás de mim e atravessar até a outra borda do lago para encontrarmos o nosso trem. E de lá continuar nossa viagem pelas margens desse fantástico Lago Baikal. A travessia durou menos de 20 minutos, com uma visão única da região e do porto Baikal onde o trem nos aguardava. Esse trecho da ferrovia foi desativado há anos, mas com autorização especial, o trem Zarengold percorre parte dele e permite uma experiência que poucos podem oferecer. Ficar na parte externa da locomotiva é incrível. Bem, é melhor ver do que ouvir. Vejam só que imagens o lago e o trem nos ofereceram. Música Depois de algumas horas percorrendo as margens do lago, era hora de continuar a nossa viagem rumo a Ulaúd e finalmente a Mongólia. Mas isso fica para o próximo episódio. Música 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 Música